Estamos aqui em El Cumbre, eu e meu amor, 4.800 metros, a gente vai descer de bike até 1.100 metros, total de 70 quilômetros, deve fazer esse percurso aí em 4 horas, estamos a curiaca, mas à medida que a gente for descendo, vai esquentar, é isso aí, é nóis! É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. O que é isso? Pouai a minha emção, não é só um misto E eu me deixei ver com a fete e não se ilustre e atreve A1 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 A2 A2 A1 A1 A2 A1 A2